Olá, pessoal! Estamos aqui na TV PUC. Essa semana estreia o programa FisioChat. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês os nossos bastidores. Vou mostrar o cenário aqui pra vocês. Então aqui tá o nosso cenário. Nessa cadeira aqui fica o Rodrigo, meu companheiro aqui de entrevista, o professor Rodrigo, do curso de fisioterapia da PUC. Aqui nós temos toda semana um convidado diferente. E nessa quarta-feira nós teremos o Luciano Burte. Assistam um trechinho da entrevista. Você tá sentado no carro, você tá amarrado com o cinto, mas todo esse movimento aqui de volante tem a ver com a região do abdômen, musculatura de ombro, de braço. E a que mais sofre é justamente o pescoço. O pescoço tá solto, a cabeça tá solta e tem o capacete ainda. Então você pega o peso da cabeça com o peso do capacete, mais essa força G, é uma força tremenda que você tem que fazer. Toda quarta-feira, programa FisioChat aqui na TV PUC. Não percam!